Boa noite pessoal, hoje o tutorial é como cortar um frango usando uma faca elétrica, é show de bola hein? Eu já tenho um tutorial assim, tem mais de 10 mil visualizações, eu vou mostrar agora, tem um frango, você dá uma lavadinha nele, acabei de lavar, lava ele inteiro, que é melhor, não é bom você lavar eles em pedaços que aí fica com água. Bom, para cortar o frango é rápido, usa a faca, é, estava aqui, viu, bora, corta a primeira coxita, deixa aqui, do lado, bora, deixa aqui, esqueci de, por aqui, essa baciazinha aqui, cortando os frangos, asa, asa, já pega, já corta aqui ó, você tira a tulipa, aqui ó, tulipa, lipa, coxinha, e bora, corta a outra asa, beleza, corta a coxinha, bora dar uma olhada aqui ó, corta a tulipa, veja, a coxinha, você não precisa deixar inteirona assim não, só pode cortar no meio, minha mãe fazia assim né, ó, transforma uma escoxa ó, puxinha, faz a mesma coisa aqui ó, pescoço ó, tira essa gordura aqui ó, pescoço ó, tira essa gordura aqui ó, pescoço ó, pescoço ó, tira essa coxa, essa outra parte grande aqui ó, ó, só que você dá uma, dá uma limpadinha ó, tira essa parte aqui que tem pura gordura, bem gorda assim ó, pegar fora, ó, ó, isso aqui você pode deixar esse pedação não, só que nem ó, 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 é uma faca GE, tá bom, conta no Mercado Livre essa faca aqui, tá bom, é, no Mercado Livre você encontra essa faca, ela é top mano, cortar panetone, assim, fazer panetone, é, tipo, torradinha de panetone, tá bom, olha, olha, bem gordo esse pedaço aqui ó, ó, pode tirar mais mal, infelizmente a gente quando era pequeno comer isso aqui né, agora nem pensar né, ó, ó, aqui, se você quiser deixar assim, bem grandona, mas pode cortar aqui ó, 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 você faz dois pedaços, ó, já tá acabando, aí, tira essa parte gordura, a gordura, bicho, 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 bicho eu vou cortar o frango, de primeiro eu faço o peito, eu tiro, mas aí meu, perde o frango, cara. Então se você for fazer o filézinho, dá, dá bastante filézinho. Você corta até com a própria faca aqui, ó. Fica só, mas eu não vou fazer isso. Eu vou fazer... Vou cortar em várias partes, ou quando precisar fazer, faz uma porçãozinha só, né? Só fazer tudo de uma vez. Ó, aqui você corta no meio o frango, ó. Colocou no meio, colocou no meio, aqui, ó. Tem duas partes aqui, ó. Aqui é o peito, ó. Peito do peru. Ou você faz o... as tiras, né? Filé. Eu prefiro já cortar o frango assim, né? Porque isso rende mais. Deixa aqui o filézinho, pronto. E esse aqui, você vai fazendo, tira o sobricô. Eu normalmente, eu uso o sobricô, né? Bora. Vou colocar o normal aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Esse aqui é o sobricô. O pessoal fala sobre o cura. Esse não tem... A croaca, né? Que fala. Aqui, ó. Alguém limpinho. Bicho. Bora. Aqui, ó. Vê só como é prático, ó. Dá uma olhada. Isso aqui, ó. Vou fazer várias tirinhas aqui, ó. Ó. Olha. Como é que é? o peito e se for aqui no meio a linha grande meu ó agora você faz os filhotinhos ó você pode fazer o filetinho ó 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 e já e já e olha quando rendeu com aquele frango ainda tem mais um pedaço aqui ó e aí o e aí Olha. Aqui. Aqui. Espanha de forma. Deu quase três quilos. Quatro. Deu três quilos e meio. Quase cinco quilos. Prango. Ó. Bom. Acabou. Aí tem isso aqui ó. Tem o pézinho também. Isso aí ó. Vou cortar aqui. Eu gosto dessa galinha aqui. Que ela vem separada certinha ó. Aqui. Aqui. Detalhe. O lixeiro não passa. O que que você faz? Você guarda no saquinho que veio. Põe no congelador. Quando o lixeiro passar. É. Passar. Você põe no lixinho. Pra levar pra não ficar. É. Muito sujeira. Entendeu? Você guarda no congelador. Depois quando passar o lixeiro. Aqui. Cortar as unhas da bichinha. Aqui ó. Um. Outro. Um. 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 Ligado. Ligado muito bom. De lado ó. Moela. Minha linha tá limpinha já Viu? Você pode tirar essa perna Não precisa Olha aqui como rendeu Um frego Beleza? Esqueci de mostrar Aí você põe Compre esses isoporzinhos aqui Não é caro Vai guardando Eu guardo os que vem Pra fazer isso aqui E colocar no congelador Eu vou fazer no domingo Semana você já tem seu almoço Muito rápido pra fazer O frango você leva Feito assim 15 minutos, 20 minutos você faz o frango Esqueci Ou guardar em saquinho Assim Você compra baratinho Pegando no supermercado Alguns Tá feito Olha você põe na Pra pôr na Pra pôr na porçãozinha Olha Olha quanto deu Esse frango Cinco porções De frango Esse frango rendeu Isso pra quatro pessoas Então ó Pra quatro pessoas E é isso aí Um abraço A todos Faca GE Você pode comprar Na Mercado Livre Eu tenho Na Magazine Luiza Não sei Eu não fui atrás Eu comprei no Mercado Livre O que é 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 Tchau.